No Gente Como A Gente de hoje, nós não vamos falar de uma diva, nós vamos falar de um divo que foi chegando de mansinho, comendo pela beiradinha e conquistou nosso coração pouco a pouco. Estamos falando do jornalista que conquistou a internet, agora está apresentando o Fantástico, ou seja, praticamente tombou o William Bonner. Na cara, né? O geiro que toda mãe queria ter, o Evaristo Costa. Olá, pessoal da internet. E além de tudo isso, hoje nós vamos mostrar pra vocês que ele é... Gente Como A Gente. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e deixar o seu comentário também. E dar aquele like bem divônico. Vamos lá? Desde que o Evaristo começou a usar as redes sociais, parece que antes ele não conhecia Facebook, não conhecia Instagram, né? Mas agora ele virou o tiozão que mexe em tudo. Ele começou a interagir muito com os fãs, o que agradou todo mundo, né? Sejam declarações de amor, perguntas estranhas, principalmente respondendo as perguntas toscas, que todo mundo faz pra ele. Maira Lima. Bom dia, Evaristo. Quando começa o jornal, minha mãe não deixa ninguém nem respirar direito, só pra não fazer barulho pra ela te ouvir. O que eu faço? Me ajuda. Não respira. Ele também responde curiosidades, manda um oizinho só pra pessoa, sabe? Ele coloca assim, só oi. Sabe? Tipo, bem coisa de tiozão. Bom dia. Bom dia. Mas o legal do Evaristo é que assim, por mais que ele seja muito tosco, ao mais tempo não fica tosco, pelo simples fato de ser o Evaristo, gente. Ele é muito divo, muito maravilhoso, né? Detalhe que ele chegou até a eleger um cachorro que é o Evaristo Costa Animal. Pra você ver o grau que a pessoa chega de com isso. Não, mas é aquilo que eu falo, gente. Vai o Celso Portioli fazer isso, fica uma bosta. Mas como é o Evaristo, então a gente gosta, a gente acha fofo, a gente acha bonitinho. Porque o Evaristo é muito gente como a gente, né? Um beijo. Assim como a gente, tem hora que o Evaristo é muito fofo, muito querido, mas tem hora também que ele é bem grosso e dá umas patadas no povo que fala porcaria pra ele no Instagram. Isso não só pelo Instagram também. Se você fizer uma pergunta meio inconveniente, uma pergunta chata repetida pro Evaristo, a gente também te dá uma patadinha básica, olha. Metade da semana e você nem se desanimou em Evaristo Costa. Não que eu esteja animada, mas se eu ao menos ganhasse o mesmo salário que você, estaria ao menos dando um sorriso e responderia meu comentário kkkk. Já ouviu o ditado, vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que levo. Pense nisso antes de cobiçar o emprego alheio, BJS. Só tá faltando dar patada no meio do jornal, eu ia adorar. Se tem um lugar bom pra você causar na vida é no trabalho, né? Porque trabalho é um saco, então você tem que fazer aquilo melhorar um pouco, né? Pois é. No caso do Evaristo, o que ele fez na época da Copa lá, tempos atrás? Ele bem pegou uma vuvuzela e começou a buzinar na cara da Sandroenha Berg. Pronto, conseguiu. Gente, o babado foi tão certo, foi tão certo que virou até remix esse negócio aí. Mas o legal do Evaristo é que ele sabe que não adianta ele só zoar. Ele também sabe ser zoado, ele aceita zoeira, entendeu? Seja quando zoam a gravata dele ou quando comparam ele com o ex-RBD. E olha, gente, comparar você com o ex-RBD, a zoeira dá pesado. Sabe, é uma ofensa muito grande, né? E até isso o Evaristo leva na brincadeira. É muita gente como a gente. Todo mundo tem um colega de trabalho que é o companheiro de aventuras, né? Aquela pessoa que te empresta o garfo quando você esquece, quando você vai comer sua marmita. Aquela pessoa que você liga falando, olha, bate o cartão pra mim que eu tô subindo a escada. É aquela pessoa que empresta o remédio de dor de cabeça quando você tá passando mal no trabalho, né? Pois é. No caso do Evaristo, quem é a companheira de aventuras dele é a Sandroenberg. A Sandroenberg é nada mais, nada menos do que a companheira de aventuras do Evaristo dentro da Rede Globo. Não, de jeito nenhum. É tipo aquele amiguinho de trabalho que sai correndo no corredor com você, sabe? Eles tiram um selfie juntos. Nós vamos fazer um selfie. Vem cá, Sandro, rapidinho. Abel, dá um sorriso aí. Ela dá puxão de orelha nele. Evaristo, me explica por que os homens não gostam de é o médico, hein? Primeiro porque a gente sempre usa como desculpa que não dá tempo. Ah, bom, vocês não têm tempo e a gente tem muito, né? Mulher tá tempo sobrando. Mas tudo se resolve no final porque os dois são os amores, né? Amores. Rola até uns abraços e uns beijos. Ai, gente, se ela não fosse casada, eu queria que ela casasse com ele. Porque eu acho os dois tão amorzinhos, sabe? Eu xipo esse casal. Eu xipo. Um beijo. O que você chamaria? Evaristo. Olha, Evaristo. Ai, gente, bota aqui nos comentários o que vocês acham. Como que chamaria esse casal maravilhoso? Como se já não bastasse ser bonito, gostoso, repórter, apresentador. O Evaristo também é blogueirinho, gente. Ele faz vários tutoriais de como colocar gravata. Ele é lifestyle. Ele posta foto do look do dia. Ele fala do cabelo, da pele. É um verdadeiro blogueirinho, gente. Quem que é a diva perto do Evaristo Costa? Ele mostra até fazendo make, gente. Olha que fino. Coisa que todo mundo hoje em dia faz. Então ele é muito, gente, como a gente ao dobro ao quadrado. Ao dobro ao quadrado é a mesma coisa. Ao dobro, ai, não é não. Ai, gente, eu sou de humanas. Eu não sei essas coisas. Ele é muito gente como a gente. Porque a gente também quer pagar de blogueirinho. Ele inclusive erra nas contas. É verdade. Pois é. Tem um vídeo que ele erra o negócio. E como bom tiozão, simpaticão. Claro que o Evaristo tem que fazer aquelas piadas sem graça. E sobra pra Sandra ter que ficar rindo daquelas piadas chatas. Caralho. Gosta de mamão, Sandra? Adoro com todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Sandra, pelo amor de Deus, amiga. Quando eu falo assim, seja sincera. Porque a gente gosta de mico na TV, entendeu? Pode cortar ele, pode xingar, cutuca ele embaixo da mesa. Sabe? Porque, nossa, não dá, né? Por mais que ele seja uma graça, um fofo. O Evaristo, vamos pegar mais leve? Porque isso é coisa de tiozão chato. E você não é chato. Você gosta de mamão? Ele leva pra ver na hora da sobremesa lá do almoço e pergunta se é pra ver ou pra comer. Certeza. E é só pra falar, pra socar no seu cu. Adorei. Embora o Evaristo tenha todo esse lado zoeiro, esse lado brincalhão, ele também sabe levar as coisas muito a sério quando precisa. Por exemplo, quando houve o desastre da Chapecoense, o Evaristo soube confortar o repórter que caiu no pranto lá na hora de dar a notícia, né? Departamento de esporte da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso. A gente entende a sua emoção. É a mesma emoção de todos os nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Igualzinho a gente, né? Que tá lá zoando, tá lá causando. Aí quando o amigo chega desesperado, a gente também se desespera junto. Ou seja, muita gente como a gente, Evaristo. Tem que ter o Evaristo pra ajudar, né? Pra confortar as colegas nesta hora. Só tem o Evaristo pra gente poder observar e admirar todo dia, né? Porque na nossa vida só tem homem feio. Então você vai ser homem feio, chato e mal educado. Agora o Evaristo é tudo o contrário. Muito amorzinho. Muito fofo. O Evaristo consegue ser fofo até quando comparam ele com o Inavac. Olha que situação difícil. Nossa senhora. Gente, para de comparar o Evaristo com o Inavac. O Inavac é um podre. O Evaristo é maravilhoso. Olha, o Evaristo, um recado pra você. A gente te ama, a gente te adora. Esse vídeo foi uma grande homenagem. Porque a gente se identifica muito com tudo que você fala. Tudo que você faz. Tudo que você escreve. Com a diferença é que a gente é bichona, né? A gente é bem mais louca. Mas a gente adora você, migo. Isso. Inclusive a gente te xipa com a Sandra e com a Fátima também. Também. Olha, a Fátima tá solteira, Evaristo. Vai lá no encontro, entendeu? Eu falei aí, Fátima, já que eu tô aqui no encontro, vamos marcar um encontro? Já que você adora fazer essas piadas tosca, manda uma dessa pra Sandrette. Pra Sandrette não. Ratinha. Ratinha. Olha, é louco aqui, igual o Evaristo. Olha, gente. Beijo, Evaristo. Gente, curta o vídeo, dá like, se inscreve, vai aparecer o botãozinho aqui, ó. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Um beijo pra vocês e até a próxima. Vamos tocar a vovuzela pra acabar aqui no Evaristo, né? É, põe. Tchau, 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 tchau.